MOTORRADO Conduzir uma moto pode ser considerado uma arte. A relação entre os motociclos e arte contemporânea é o tema de uma exposição em Lyon. A mostra, chamada Motopoetic, reúne mais de 40 artistas internacionais. A exposição foi concebida por Paul Arden e Barbara Polat, ambos apaixonados pelo universo dos motociclos. Quisemos mostrar que obras experimentais utilizam as motos de forma diferente. Não se trata de usá-las como ilustrações ou de falar de lugares comuns, como o da mota como veículo de liberdade, mas de ir mais longe, abrir as portas da imaginação e da criação. O artista francês Laurent Follon revestiu as motas com óleo industrial. A obra chama-se Heavy Rider. Para mim são objetos de desejo, de consumo, que estão ligados aos nossos desejos. A minha ideia era tratar a mota de forma a dar-lhe um aspecto duplo, atração e repulsão. Muxi Wong tem uma visão mais convencional do universo dos motociclos. O artista francês, nascido na Malásia, fez 30 pinturas para a exposição, todas recheadas de nudez feminina. Quando via mulheres numa mota, isso fascinava-me. Achava isso muito erótico. Pinto um quadro em 3 ou 4 horas, usando apenas um estilete. É uma forma muito pessoal e rápida de pintar. Como se fosse action painting. Action painting é rápida. O artista britânico Chris Gilmer trabalha com materiais reciclados. Quanto tempo foi preciso para fazê-lo? Demorou 2 a 3 meses neste caso. É o chopper do Easy Rider, de Peter Fonda. No meu trabalho, uso um material comercial e reciclado, para representar algo muito valioso ou importante. A artista francesa, Thia Kariborlaff, revelou o lado mais majestoso dos motociclos e criou um universo com ressonâncias medievais. Revesti-a totalmente com um pano e criei um contraste com o uso do couro, que faz pensar no mundo dos cavalos. É uma ponte entre o mundo dos motociclos e o mundo dos cavalos. A exposição motociclos pode ser visitada até o dia 20 de abril no Museu de Arte Contemporânea de Lyon. A abertura poderá ser prolongada se houver muita procura por parte do público. Arte ou artifício, cada um julgará por si. Uma coisa é certa. Evocar algo tão popular atrai muita gente ao Museu de Arte Moderna, incluindo pessoas que normalmente não frequentam as instituições culturais. O que é que eu tenho lá, Arte Lyon, for our own news.